Eu só tenho um coração e eu estou no modo hardcore, só que tem uma pequena questão Vem aqui galinha! Ai cuidado, se eu cair aqui eu já morro Vai! Toda vez que eu me alimento eu ganho muita vida Volte aqui galinha! Vai! Cuidado, tem um creeper ali! Se ele explodir já era Vamos fazer o teste e... Oh! Ganhei mais um coração! Eu tenho uma carne também Oh! Ganhei dois de uma vez! Isso é bom demais! Vamos assar essa comida aqui então, que eu acho que vai ser bem melhor Vamos ver, vamos ver! Nossa, eu ganhei muita vida! Eu acho que carne podre também funciona Oh! Eu ganhei muita vida! Funciona demais! Tem um zumbizinho aqui, ele é um perigo Vou comer mais uma, será que aumenta? Ah não, comida repetida não muda nada Minha missão então é encontrar o máximo de animais possíveis, principalmente vilas Oh, mais comida! Ai, vamos ver, vamos ver! Eu ganhei muita vida agora! Se eu comer mais não adianta né? É, não adianta! Eu preciso comer comidas diferentes! Nossa, tem bastante dessa daqui! Opa! Tem um coelho! Vem cá coelhinho! Vem cá! Vai! Vai! Nossa, é impossível pegar o coelho! Ele é muito rápido! Vem coelhinho! Desculpe! Mas eu preciso de comida! Eu vou assar porque eu acho que a assada vem melhor 3, 2, 1... Eu tenho muita vida! Já tô com mais de 5 barras! Oh! Comida nova! Vamos ver! Tá aumentando! É vida que não acaba mais! Deixa eu comer essa daqui agora E... É! Eu acho que eu já tô ficando imortal! O que eu vou precisar fazer é regenerar essa vida Então eu vou ficar comendo bastante agora Pra essa vida regenerar muito! Oh! Tem ovelhas ali na frente! Vamos lá! Mais uma! Eu nem preciso mais caçar comida! Eu não aguento mais! Já tá começando a atrapalhar minha visão de tanto coração que eu tenho! Tem uma assada aqui! Vamos ver! Não aumentou nada e eu comi algo diferente! Será que chegamos no limite de vida? Eu tenho aqui um salmão! E... Eita! Não tá aumentando mais nada! Então realmente eu acredito que eu cheguei no limite máximo da vida! Ó! Não aumenta mais que isso! Meu objetivo agora é conseguir mais comida Pra conseguir encher toda essa barra de vida! Em uma vila eu não preciso nem dizer, né? Eu vou evoluir demais! O problema é que eu não aumento mais a minha vida! Mas olha! Tem carne de vaca! Isso é bom porque vai regenerar bastante! Aqui! Encontrei pão! Pão é muito bom porque aumenta muito! Eu acho que já chegou a hora de eu testar isso daqui num Creeper! Mas a armadura é para os fracos! Eu não preciso mais disso! Ei! Sai daqui zumbizinho! Você não vai me derrotar! Eu tenho muita vida! Eu quero testar a explosão de um Creeper! Olá Creeper! Uhul! Haha! Eu perdi só duas barras de vida! Eu estou imortal pessoal! Sai daqui! Minha vida vai regenerar no máximo! Agora! Vai! Consegui encher toda a minha vida! Nossa! Eu não consigo nem enxergar direito! Eu subi no limite do Minecraft! Aqui não dá mais para eu subir blocos! E vamos pular ali! Ali está bem embaixo na altura do nível da água! Será? Quantos corações eu vou perder? E... Realmente eu estou imortal! Mas eu preciso testar mais! Muito mais! Eu preciso pular no fogo azul! Que é um fogo muito quente! E olha a demora que vai para eu perder a minha vida! É! Eu vou ficar o jogo inteiro ali e eu nunca vou morrer! Eu acho que eu deveria testar algo um pouco mais complicado! Como se jogar loucamente na lava! Olha isso! Dá muita coisa! Dá tempo de eu nadar na lava! Eu tenho muita vida! É! Aqui! Só na lava eu perdi umas três barras! Mas eu tenho muita ainda! Nada pior do que derrotar Blaze do Nether sem a armadura! Eles são muito fortes! Sem contar que tem o fogo ainda! Mas com esse tanto de vida eu quero ver se vai ser tão difícil assim! Pode vir pessoal! Pode vir! Vai! Mas o Blaze! Vocês não conseguem me derrotar! Eu sou muito forte! Mesmo um exército de Blaze! Não vai adiantar nada! Agora uma coisa que eu sei que é difícil de derrotar é o Wither! Vamos ver se ele é forte mesmo! Primeiro eu quero ficar do lado dele na hora da explosão! Vai Wither! Eu perdi bastante vida! Mas ainda não é nada! Volta aqui Wither! Pode vir! Pode vir! Sua vida já está na metade! A minha também! Vai! Derrotei o Wither! E digamos que ele tirou um pouco menos da metade da minha vida! É Wither! Eu sinto muito! Você é muito forte! O que acontece se eu enfrentar um exército de Piglins? Vem! Eu não tenho medo de vocês! Pode vir todo mundo! Vai! Vai! É! Parece que eles são os mais fortes até agora! Um exército desse! Vai! 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 Por mais que eles tiraram mais vida que o Wither! E eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo! Talvez se eu ficasse aqui no meio eu teria morrido! Mas ainda assim! Eu acho que os Piglins devem ser os únicos que em bando conseguem me derrotar! Mas eu tenho que ficar parado em um cantinho e um exército de Piglins me atacando! Fala galera! Parece que vocês estão presos aí! Quer uma ajudinha? Pode vir zumbi! Pode vir! É! Se você não vai vir eu vou! Olá esqueleto! Olha o esqueleto ali! Vamos fazer uma briga! É! Parece que não! Sai daqui! Aonde será que vai estar esse portal? Vamos andando aqui! Eu tenho muita vida! Portal! Ó! Tem uma biblioteca aqui! Ó! O portal tá aqui na frente! Uh! Isso é bom! Vou quebrar as traças né? Porque coitado! As traças não vou fazer nada! Mas e o dragão? Será que ele vai? É isso que vamos descobrir! Dragão! Olha ele lá! Primeiro também eu quero testar o Enderman! Vem aqui Enderman! Uh! Eita! O Enderman é forte hein! Mas ainda assim! Falta muito! Sai! Não consigo atacar ele! Uh! Já vamos lá ali em cima! Pronto! Era isso que eu queria testar! Vocês viram? Eu explodi o cristal estando do lado dele! Se você não acredita eu vou ficar aqui do lado do cristal! E eu perdi só uma barra de vida! Eu quero voar! Será que ele é forte? Ó! Vamos testar o bafo do dragão! Ih! Dragão! Eu sinto muito! Mas você é muito fraco! Eu quero voar! Será que é possível? Dragão! Não! Ele não me manda pra longe! Pode vir dragão! Tchau! Ah não! Ele não morreu! Tchau dragão! Uh! Uh! É! Ficou muito fácil com esse tanto de vida!